Você vai ver um vídeo com um escândalo. Esse vídeo vai provocar, vai provocar, uma certeza no povo de Aracaju. Se a administração do prefeito Erivaldo Nogueira é séria ou se é... Ou seja, a mesma da mesma. Foi flagrado nas imediações em uma casa comercial aqui em Aracaju. A empresa não tem nada a ver com isso. O diretor de transportes da SMTT, Augusto Magalhães. Nada contra a pessoa, mas tudo contra o gestor. Vou repetir, nada contra a pessoa, mas tudo contra o gestor. Por causa desse vídeo aí. O diretor de transportes da SMTT, Augusto Magalhães, teve problema nos pneus do seu carro. E aí chamou dois agentes da SMTT. Dois guardas da SMTT, que o nível está fiscalizando e orientando o trânsito para trocar o pneu do carro dele. Bota no ar agora, o vídeo. A cena que eu prevenciei aqui, não sei o que foi que houve, mas quando a gente precisou de uma viatura, não tem uma. Uma viatura da SMTT e uma da Polícia Militar para trocar o pneu. Olha lá, guarda de trânsito da SMTT, fazendo a troca do pneu, dos caçolas de seda. Que absurdo isso. Eles não podem trocar não. Tinha esse bombadinho e o outro. Mas aí veio um bocado de viatura para trocar o pneu. Estou aqui no Ferreira Costa, veja só que absurdo. Um carro aí, que eu não sei de quem é, furou o pneu. Aí teve que chamar duas viaturas da SMTT para vir trocar o pneu do cara. Tendo dois caras fortes, bombadinhos. Mas não pode sujar a roupa nem suar não. E ainda mais veio uma, duas viaturas da Militar. Só para trocar o pneu aí. Rapaz, que absurdo isso. Só podia ser Aracaju, Sergipe. Não, mas não é não. Por aí a fora também tem coisa até pior. Agora, a mistura do privado, ou seja, particular com o público. Do interesse particular com interesse público. Misturou tudo. Diretor de transportes da SMTT, Augusto Magalhães. Era o dono do veículo que você viu aí. Problema nos pneus, o carro, em um dos pneus. Aí chamou duas viaturas da SMTT para que os guardas trocassem os pneus. Meu caro Marcos dos Contos, são 6h45 para não ter um custo pio. Que a explicação me convença. 6h45, Gilmar. E está conosco... Está conosco o assessor de comunicação da SMTT de Aracaju. O radialista e jornalista Nivaldo Cândido. Trazer informações. Nivaldo, boa noite para você. É agora função trocar pneus da SMTT de Aracaju, em carros particulares? Boa noite. Boa noite, Marcos Couto. Boa noite, meu amigo, deputado Gilmar Carvalho, todo o seu público. Olha, é importante dizer e informar para a população que não é obrigação nenhuma, nem dever de nenhum agente de trânsito trocar pneu de veículo no trânsito. Mas os agentes, na verdade, estavam em uma ação. E quando viu o veículo parado na via, atrapalhando a fluidez do trânsito, eles foram solidários ao motorista do veículo. Não é a primeira vez que isso acontece. Quero também informar a Gilmar e todo o público, a você, Marcos Couto, que, na verdade, a SMTT teve conhecimento do fato agora à tarde, através das redes sociais desse vídeo que está sendo veiculado, e as providências serão tomadas para saber qual a circunstância que o fato aconteceu. Amanhã mesmo, o nosso superintendente da SMTT, o doutor Aristóteles Fernandes, já marcou uma reunião para apurar esse fato que aconteceu em uma via pública aqui da capital sergipana. E informo, não é esse o dever do agente de trânsito, não é essa a recomendação da SMTT de que os agentes façam esse tipo de serviço no trânsito. Mas os agentes foram apenas solidários e queriam fazer uma gentileza e, ao mesmo tempo, agilizar para que o motorista não ficasse atrapalhando o veículo ali naquela via. Eles estavam em uma ação, deixaram a ação para trás e precisou de duas viaturas da SMTT? Não, como o senhor falei, na verdade, as viaturas, foi coincidência. Eles iam passando quando houve um veículo que estava, de certa forma, atrapalhando a fluidez do trânsito naquela via. Então, eles foram solidários com o motorista para agilizar o serviço na troca de pneus para que o trânsito pudesse fluir normalmente. Agora, Levaldo, o mundo de assunto é sobre fiscalização. Agora está existindo radares móveis. É para multar o povo? Uma boa pergunta, Marcos Couto. Inclusive, a população está preocupada. Na verdade, é o seguinte, foram realmente instalados radares móveis em várias vias da capital sergipana, mas é importante também informar à população que esses radares não estão ali nem para autuar, muito menos multar. Na verdade, o que está acontecendo? Está sendo feito um estudo para saber da viabilidade das faixas exclusivas aqui na capital sergipana ou faixa azul, como a população preferir. Então, na verdade, esses radares estão ali apenas para fazer a contagem de veículos e não para autuar, muito menos multar. Apenas para fazer a contagem para a realização desse estudo, para saber quais as vias que têm a viabilidade para que estejam ainda funcionando as faixas azuis. É importante também informar que as faixas exclusivas estão funcionando normalmente. Agora, esses radares estão apenas ali para fazer a contagem, para fazer esse estudo, para saber quais as vias que realmente há viabilidade para continuar a faixa exclusiva. E se a multa chegar na casa do cidadão? Pode ficar tranquilo. Pode. Se acontecer esse fato, pode até me procurar lá na SMTT, porque, na verdade, esses radares, você pode observar que eles foram instalados em vias por onde passam a faixa exclusiva ou a faixa azul. Então, pode ficar tranquilo que ali não é para autuar, muito menos multar, apenas para a contagem de veículos para esse estudo. Obrigado pelas informações. Nivaldo Cândido, Marcos Couto para o Cidade Alerta Sergipe. Gilmar. Olha, eu não discuto com o assessor de imprensa, porque o assessor de imprensa, por mais importante que ele seja, Nivaldo é uma pessoa de bem, mas ele apenas repassa a informação. Ele paga para isso. Mas não é isso, não é isso, que os agentes da SMTT, não é isso que a SMTT faz quando identifica um veículo atrapalhando o trânsito, não. O que faz é mandar buscar o guincho, guinchar o carro, levar para o pátio da SMTT e o dono do veículo, se quiser, que vá pagar para receber o carro de volta. Não é isso que foi feito aí, não. Essa solidariedade a que se referiu a SMTT quer dizer de forma clara o seguinte, é proteção, é porque o motorista era ali o diretor de transportes da SMTT, Augusto Magalhães. Aqui tem nome. Diretor de transportes da SMTT, Augusto Magalhães, superior aos dois agentes. Eu não estou criticando os agentes, embora a Constituição diga que ninguém é obrigado a fazer aquilo que a lei não manda. Aquilo que a lei não manda. Ninguém é obrigado a fazer. Nem o superior mandando. Mas eu sei como é que as coisas ocorrem nos bastidores da vida pública. Então, não critique os agentes por causa disso. Mas eles estavam ali porque o diretor de transportes da SMTT, Augusto Magalhães, mandou. Vou repetir. O diretor de transportes da SMTT mandou que trocassem os pneus. Ou pneu do veículo dele. Pneu particular. Se é esse Augusto Magalhães, nada contra a pessoa, mas tudo contra o gestor. Se for mantido no cargo é porque a administração de Edivaldo Nogueira não presta. E vou repetir. Depois disso aí, se for mantido no cargo é porque a administração de Edivaldo Nogueira é a mesma da mesma, cheia de mimimis, de propaganda e não presta. Prefiro acreditar que é uma administração diferente. Prefiro acreditar que o prefeito Edivaldo Nogueira não proteja o que está errado. E de forma assim flagrante. Vou repetir. Se fosse comigo, se fosse com você que está assistindo ao programa agora, o seu carro seria guinchado, você pagaria multa e depois uma taxazinha para tirar o carro do pátio da SMTT. Mas você não é diretor de transportes da SMTT. Eu não sou diretor de transportes da SMTT. Nós somos normais. Nós somos comuns. Bota o vídeo mais uma vez. Eu quero ver o vídeo mais uma vez. Isso aí é um escândalo envolvendo a SMTT não sei o que foi que houve. Mas quando a gente precisa de uma viatura, não tem uma. Mas veio duas da SMTT e uma da polícia militar para trocar o pneu. Olha lá. Guarda de trânsito da SMTT fazendo a troca do pneu dos caçolas de seda. que absurdo isso. Eles não podem trocar não. Tinha esse bombadinho e o outro. Mas aí veio um bocado de viatura para trocar o pneu. Estou aqui no Ferreira Costa e veja só que absurdo. Um carro que eu não sei de quem é furou o pneu. Aí teve que chamar duas viaturas da SMTT para vir trocar o pneu do cara. Tendo dois caras fortes e bombadinhos. Mas não pode sujar a roupa nem suar não. E ainda mais veio aí duas viaturas da militar só para trocar o pneu. Rapaz, que absurdo isso. Só podia ser Aracaju ou Sergipe. Diferente. Diferente nesse tratamento inicial da SMTT porque era para colocar para fora ou logo. ele não vai aguardar amanhã nem de fazer uma reunião. Era para tirar e botar para fora logo. A não ser que haja a proteção política. Diferente do comportamento inicial da SMTT em relação a esse caso são as organizações do Walter Franco. A TV Atalaia denunciou esta semana que o governo do Estado através da CEPLAG comandada por João Augusto Gama abriu um pregão eletrônico deflagrou um pregão eletrônico de 92,7 milhões de reais para adquirir licenças de software, programas de computador e outros serviços. Quando o Estado tem a Enredes 92,7 milhões é mais do que está no orçamento da CEPLAG. O governo quando recebeu a denúncia diante da pressão da TV Atalaia, a TV dos Sergipanos, diante da pressão de quem tem coragem que são as organizações Walter Franco, quem tem coragem nesse Estado são as organizações Walter Franco, é a TV Atalaia, o governo hoje cancelou o pregão. Ou seja, a TV Atalaia evitou que o contribuinte sergipano tivesse um prejuízo de 92,7 milhões de reais. A TV Atalaia